Magistrados e servidores do Judiciário de Mato Grosso já contam com um novo fluxo cível dentro do sistema PJE, que torna a tramitação processual ainda mais rápida. Ele apresenta uma tarefa central denominada adotar providências, a partir da qual é possível movimentar o processo para todas as demais saídas existentes. Possui também movimentos separados para as atribuições da secretaria e do gabinete. E tudo isso padroniza, simplifica e diminui o número de cliques, gerando eficiência e ganho operacional. Hoje a gente optou por uma simplificação desses fluxos para tentar se tornar mais visível tanto para a secretaria para onde enviar o processo, como aquele que vai estar recebendo o processo dentro do gabinete. No intuito de facilitar uma triagem para tentar otimizar os resultados e o trabalho daquela unidade judiciária. O novo formato traz ainda a automação do trânsito em julgado para os processos cíveis, o que contribui para a diminuição da taxa de congestionamento. Algumas sentenças, elas não necessitam de um cumprimento de julga e ela pode ir para o arquivo. Entendeu? Então, hoje, com essa automação, o gabinete marcando certinho todas as opções, ele vai cair na secretaria, vai certificar o trânsito julgado e vai arquivar. Quer dizer, o ganho é imensurável. O novo modelo de fluxo é resultado de um trabalho colaborativo, baseado nas demandas dos servidores. Como resultado mais positivo do que a gente ter um ganho na performance lá dos fluxos, é que eles são desenvolvidos com a participação de quem realmente entende desse processo, que são os gestores, os servidores da primeira instância, que estão lá no dia a dia trabalhando no sistema. Então, eles sabem as dores, as dificuldades que eles têm e o que eles precisam para melhorar.